Resumo das ações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho. Com uma agenda de compromisso de quem quer sempre o melhor pelo nosso estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho, na última semana, atendeu em seu gabinete o prefeito Marcão, de Alto Alegre dos Paracis. Atendeu também uma comitiva de São Felipe, juntamente com o prefeito Léo Silva. Participou de uma audiência pública no Plenarinho com Henrique Prata, sobre o credenciamento do Hospital do Câncer da Amazônia. Esteve também no município de Alvorada, na inauguração de uma nova unidade prisional. Ainda em Alvorada, visitou a pequena propriedade do seu Sebastião, com um plantio de café que é exemplo para toda Rondônia. E junto com agricultores, participou de um dia de campo sobre o café clonal. O deputado também se deslocou para o município de Buritis, onde participou da entrega de 14 ônibus escolares. E pediu em público ao governador o apoio para a regularização fundiária da região. Já no sábado, às 6 da manhã, o deputado Mauron de Carvalho se deslocou para o município de Ariquemes, onde realizou visitas, conversou e ouviu amigos e empresários. Participou do encontro do PMDB Vale do Jomari, fortalecendo o partido para as eleições 2018. O deputado também esteve visitando o Parque Botânico da cidade de Ariquemes. E se deslocou até o município de Pimenta Bueno, onde se reuniu com o Salatiel Rodrigues, do Sindicato das Organizações e Cooperativas do Estado. Já no domingo à tarde, o deputado esteve com o prefeito Moisés, em Itapuando Oeste, buscando mais alternativas de renda para o município. Deputado Estadual Mauron de Carvalho Mais que um amigo, um irmão.